Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar uma novidade para vocês, gente. Adivinhem quem tá aqui na minha casa, vocês não vão acreditar. Gente, só não reparem que eu estou sem maquiagem, sem nada, que eu acabei de tomar um banho, só esperei secar meu cabelo um pouco para vocês verem como que tá, faz horas que vocês não veem meu cabelo enroladinho, né? Vocês estão vendo ele liso, né? O que você prefere, liso ou enrolado? Comenta aqui. Então, gente, adivinhem quem que tá aqui na minha casa. Não, não é a Nani, é a Ma Santos. Olha ela ali, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está bem. E eu vim aqui visitar a minha amiga... Só... Freita! É pra Freita, é pra Brisa Ziggs, é tudo, né, gente? Gente, eu viajei muito, muito, muito pra cidade longe. Gente, eu não acredito que ela tá aqui, gente, fazia tanto tempo que eu não via ela. Mas, enfim, gente, agora ela vai vir aqui ajudar eu, né, porque, assim, tem que limpar esse quintal, gente. Gente, aqui em casa tem um corredor só e esse quintal não é muito grande, mas já dá pra fazer um vídeo aqui pra vocês verem, né? E outra, depois eu vou ter umas roupas pra escrever, não sei se vai dar tempo nesse vídeo, né, gente? Mas vamos por partes, né? Então, o que que a gente vai pegar primeiro? A mangueira. A gente já pegou a mangueira ali, ó. Não sei se vocês estão vendo ali a mangueirinha. E ela vai... O que que você vai querer fazer? Vou esfregar. Ela vai esfregar, gente. E eu vou puxar, ou vou molhar, não sei o que que eu vou fazer. Então, é isso, gente. Vamos começar. Gente, vocês viram que ela já tá mexendo a mangueira ali, né? Então, eu não vou atrapalhar ela, né, que ela quer a mangueira. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou passar, gente, eu vou passar o cabelo de pó mesmo, assim. Ou tem gente pra que... Eu vou passar o cabelo aqui pra sair mais um filme, tá? Eu não sei se você sabe, mas ela tem cachorro, tem gente que é um filme inteiro. Não importa, né? Então, não pode ficar fedendo muito, né? Tem uns focozinhos aqui, né? E aí, gente, a mangueira vai. Ai, cuidado, não é molhar. Ai, gente, vai. Ai, não dá, né? Tá de correto. Tchau, 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 tchau. A gente vai dar uma coisa. Maldemar. Ai, gente, vai dar pra aquele meu filho, né? A gente vai dar pra tudo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 A Cá Freitas me convidou para vir aqui conhecer a casa dela, que ela mudou também recentemente. Ela queria fazer uma caixinha aqui e eu estava passando pela cidade dela e ela me convidou. Então, eu resolvi vir aqui para a casa dela, conhecer, é muito bonita a casa dela. Só que ela é meio folgadinha, né gente? A gente veio visitar e a pessoa quer fazer faxina, mas enfim. Eu estou fazendo faxina para ela, quando eu for na casa dela, eu limpo a casa dela. E a cachorrinha dela está doente, então ela foi correr atrás do cachorro e ficou aqui bagunçada. Então, amigo que é amigo, né gente? Está para todos nós. Então, estamos aqui limpando, a gente vai deixar bem limpinho, vai mostrar para vocês e vai mostrar para vocês como que ficou. Agora eu vou passar o rosto aqui, gente. Espera aí. Você quer me passar aqui? Eu vou passar o rosto aqui para mim. Ah, está muito fogata, a gente vai ficar comertando. Agora eu vou passar o rosto, gente, porque aqui tem que ser amigas para sempre, né gente? Ai gente, eu só tenho que estar dando muito trabalho, tem cachorro, mas a gente se acostuma, né? Ele não está aqui, gente, vocês vão estranhar que ele não está aqui, mas é porque eu levei ele na veterinária. E ele estava tossindo um pouquinho, não sei porquê, eu estou dando tudo certinho para ele, ação tudo bonitinho. Então, eu não sei, gente, o que aconteceu, ele está tossindo, cuidado do vermicro, o preto que ele é fijote, né? Mas, realmente, eu não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, né? Vamos ver aqui o que dá para fazer, se está lá na veterinária, está bem, mas tem que tratar, né gente? Não tem que fazer. E aqui está um calor, vocês imaginam, gente, no céu, nossa, ainda bem. Eu vou ter que estender daqui a pouco mais roupinha, igual eu falei no começo do vídeo, não sei se vai dar certo. Para postar tudo nesse vídeo, eu e a Maçã vamos fazer dois vídeos. E um a gente vai postar no Fabrício Secret e o outro no outro canal dela. E quando eu postar, não sei quem vai postar primeiro, a gente vai deixar o link do outro vídeo na descrição, tá bom? Ou nos comentários aí, é isso aí. E também vamos divulgar na comunidade, tá bom? Para vocês não perder nada, nenhum vídeo nosso, tá bom? Para vocês poder curtir bastante. E vocês viram, né gente, que é o que eu sou, que é aquilo lá, vocês já sabem daquele vídeo lá que eu falei, das minhas sanguinhas, né? Eu estou amando, gente. Será que ela já... Tá passando a mão, né, menina? Então, vamos ver se... Será que ela sabe passar o rosto bem? Então, gente, eu já volto aqui. Agora eu vou puxar aqui e depois vou mostrar para vocês eu puxando a água tudo aqui, tá bom? E já volto. Bom, gente, a gente já terminou aqui essa parte da casa dela, da lenhaderia. E não vai dar tempo de mostrar tudo, a gente vai fazer o parte 2. Se você quer o parte 2, comenta aqui, curte, compartilha e divulga esse vídeo, gente, para chegar em bastante gente. Ok? É legal. É isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva também. Compartilha aí no seu grupo do WhatsApp. As meninas que amam nossos vídeos, né? É verdade. Divulga. Fale bastante, gente. Quanto mais vocês falam, seja bem ou seja mal, mais ainda vocês vão divulgar nossos vídeos. E é isso que a gente quer, né, gente? Muita gente, o Brasil inteiro, o mundo inteiro quer dizer nossos vídeos. Ok, gente? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe um like, comente aí. Um beijo. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.